É falar de tudo que neste mundo está Mas é sem ter palavras do Deus que tudo dá Irmão, irmão, falemos do nosso Salvador Oremos ou cantemos, podemos de louvor Falamos do mau tempo, do frio, do calor Quando é melhor seria falar do Salvador Irmão, irmão, falemos do nosso Salvador Oremos ou cantemos, podemos de louvor Falamos um dos outros e falta em pé, irmão Irmão, falai de Cristo, o amigo sem igual Irmão, irmão, falemos do nosso Salvador Oremos ou cantemos, podemos de louvor Falemos da bondade do grande Salvador Da sua interna graça, do seu imenso amor Irmão, 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 falemos do nosso Salvador Oremos ou cantemos, podemos de louvor Irmão, 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 falemos do nosso Salvador Oremos ou cantemos, podemos de louvor Oremos ou cantemos, podemos de louvor Irmão, 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 irm Oremos, 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 oremos Oremos, oremos